Fala pessoal aqui é o Alisson e hoje vou estar trazendo mais uma videoaula para vocês Bem pessoal no tutorial de hoje nós vamos aprender a como está passando os jogos do nosso PS2 jogos em arquivo ISO e de como está resolvendo alguns tipos de problema quando a ISO não é reconhecida no OPL no caso vou mostrar para vocês alguns métodos de resolver esse problema tanto para jogos DVD como CD para iniciar esse tutorial eu preciso que vocês tenham um pendrive em mãos e esses três programas que vocês estão vendo aí no centro da tela Ultra ISO, USB útil e DiskFrag Nós vamos usar esses três softwares tanto para transferência do próprio jogo como para modificar a estrutura da ISO Depois disso desfragmentar o dispositivo de armazenamento porque por mais que você coloque jogos no pendrive você tem que desfragmentar isso é padrão tanto para HD externo como interno o interno é mais para quem usa via rede que é o meu caso via rede o desfragmentação não é sempre que a gente precisa fazer normalmente faz quem quer né porque normalmente quando eu coloco um jogo ele pega de primeira esse negócio de desfragmentar é bom para quem quer um negócio mais bem organizadozinho o sistema do Windows não tem tanta dificuldade de encontrar os arquivos dos jogos mas quando a questão é dispositivo USB é padrão gente colocou um jogo ou tirou tem que desfragmentar o disco antes e depois de colocar um jogo novo bem pessoal então para começar eu estou com o pendrive aqui vou espetar ele aqui no meu notebook como vocês podem ver ele é de 8GB 8GB eu formatei ele com sistema de FAT32 por padrão todo pendrive já vem com esse com esse sistema se você pega um HD portátil desse de 500 1TB de giga os pendrives vão vir com um sistema de 32 bits vão vir com um sistema de FAT32 e os HD externo vai vir em MTFS os HDs vocês tem que pegar um software para formatar para esse sistema que vocês estão vendo já pendrive não precisa então eu formatei esse pendrive para quem não sabe formatar clica com o botão direito em cima do pendrive formatar e iniciar depois é só fechar depois de formatado então eu levei ele para o meu videogame eu uso uma das versões mais novas do OPL caso vocês queira arquivo para o OPL eu vou estar deixando o link da descrição do meu blog que é a Millenium Games como vocês podem ver gente o meu blog é esse aqui tem tantas versões todas as versões do OPL feita até agora como eu tenho uns arquivos a mais aqui como capinha tem reprodutor de áudio e vídeo USB útil tem muita coisa se vocês estiverem precisando para o OPL dá uma passadinha aqui que deve ter muita coisa relacionada aqui para vocês dependendo do que vocês queiram fazer eu coloquei aqui só o básico que eu uso mesmo então pessoal já mostrei para vocês onde vocês podem conseguir tantas versões do OPL que é aqui no meu blog e alguns conteúdos a mais então como eu tenho falado para vocês eu levei esse meu pendrive lá para o meu videogame executei o OPL e quando você executa um pendrive pela primeira vez no OPL ele de imediato cria essas pastas aqui art, cd, cfg chat, dvd tm, vcd jogos ISO vocês colocam aqui lembrando pessoal que os jogos em ISO para ser colocado dentro dessa pasta dvd tem que ser abaixo de 3,96 gb não pode passar de 4 gente se passar de 4 vocês já vão ter que usar USB útil mas Alisson eu posso usar USB útil para colocar todos os meus jogos pode a vantagem do ISO é que você só cria a imagem ou baixa ela da internet já facilita muito porque você não faz mais nada só pega a ISO baixada e joga dentro dessa parte dvd caso o jogo seja maior de 4 gb aí você vai ter que fazer todo o procedimento de conversão para Uli para ser reconhecido no OPL lembrando que os formatos zinhos convertido pelo USB útil não pode ficar dentro de nenhuma pasta tem que ficar na própria raiz mesmo do pendrive o hd externo para servir de teste pessoal eu peguei um jogo aqui full blade 2 digamos que vocês tenham baixado esse jogo aí em qualquer site como vocês podem ver o peso dele é de 1,5 gb então esse jogo aqui tranquilamente eu posso colocar ele no meu pendrive na parte dvd tranquilo e mais uma coisa gente com essas versões novas do OPL você não precisa ter o executável do jogo como vocês sabem da versão 6 do OPL até a 8 se eu não me engano até a 9 a nova oficial precisava do executável para quem não sabe o que é executável é isso aqui gente no caso você ia copiar ia colar na frente do nome do jogo e dava um ponto para não ficar colado nas versões anteriores do OPL o jogo só pegava dentro da parte dvd se você colocasse esse executável na frente se você não não iniciasse com executável ponto depois nome do jogo não iria pegar com essas versões novas do OPL isso foi esquecido simplesmente você depois de ter baixado sua ISO copia vai no seu pendrive e cola dentro da parte dvd eu vou fechar aqui pessoal porque é só para servir de exemplo de tudo que eu estou falando dentro dessa parte dvd você pode colocar quantos jogos você quiser não tem limite para jogo aqui dependendo também do armazenamento que você tenha né eu já cheguei a usar hd hd externo de 500gb no ps2 e para falar a verdade roda tranquilo pode encher e usar tranquilamente bem pessoal agora a gente vai falar um pouco sobre jogos de 4gb jogos de 4gb vocês já vão ter que já vão ter que ter em mãos usb útil usb útil usb útil também se encontra aí nesse link que eu vou deixar na descrição lá do meu blog então digamos esse blade aqui esquece o tamanho dele aqui gente esquece digamos que esse jogo aqui está em ISO e o tamanho dele é 4,25 4,30 alguma coisa bem a gente sabe agora que jogos com mais de 4gb não é transferido para um pendrive porque não pode ser transferido porque o sistema do pendrive está em FAT32 é o único sistema que bem pessoal tive que cortar o vídeo aqui que chegou um cliente e tive que atender mas continuando bem gente como eu falei jogos com mais de 4gb vocês não podem transferir direto para a parte DVD por causa do sistema do pendrive que é FAT32 e o OPL só reconhece esse tipo de sistema de pendrive e HD externo então para fazer a transferência para um dispositivo USB o que a gente vai fazer agora vamos executar o nosso USB útil eu estou usando uma versão mais antiga do USB útil mas pode ser a nova que vocês tiverem aí vamos em arquivo não pessoal deixa eu fazer um negócio mais fácil para vocês olha quando a gente abre o USB útil e vai procurar algum arquivo ISO ele automaticamente a pasta padrão que ele já identifica é a própria pasta do USB útil então para facilitar o nosso processo de transferência o que a gente vai fazer vamos colocar essa ISO dentro da pasta USB útil fica mais fácil para a gente vou aqui em documentos colar aqui dentro bem pessoal fazendo isso já vai facilitar um pouco para vocês que sentem um pouco de dificuldade em fazer todo o caminho onde está essa devida ISO então feito isso vamos botar a parede de trabalho aqui e executar o USB útil novamente vamos em arquivo pronto pessoal aqui já que a gente vai modificar o formato da ISO vamos em criar jogo desde ISO viram só automaticamente a primeira pasta reconhecida por ele é a pasta do próprio USB útil tanto a de origem como a de destino então se nosso jogo já está aqui já está aqui dentro da pasta USB útil seleciona o jogo agora seleciona o destino outra coisinha pessoal eu quero que vocês aprendam é memorizar a letra de cada dispositivo no computador de vocês vamos vir aqui de novo computador bem pessoal qual é a letra do meu sistema do Windows? letra C meu HD eu não guardo as minhas coisas final meus arquivos é o nosso pendrive então letra G viram aqui ó as três letras correspondência a cada um está aqui então nosso pendrive letra G pronto pronto pessoal feito isso vamos marcar essas duas opções de bateamento pessoal não é todos os jogos que vão oferecer essa opção para a gente tem jogos que só vão pegar se você marcar aqui outros não outros só vão pegar se você não marcar aqui então vocês vão fazendo o teste no caso eu vou marcar essas duas opções aqui agora vou em criar depois de ter feito isso pode ter mais desses aqui você seleciona tudo e coloca patear pronto pessoal agora o processo de transferência já está sendo iniciada para dentro do nosso pendrive deixa eu mostrar para vocês aqui o primeiro arquivo já foi criado tá vendo aqui gente esse aqui não é um AISM é o mesmo jogo agora só que em formato L convertido pelo usb útil dependendo da quantidade de jogos que vocês forem colocar nesse pendrive vai ficar um monte de arquivos desses aí quando terminar vou mostrar para vocês o arquivo padrão que identifica cada um deles é um arquivo L contendo o nome de cada jogo executável tudo certinho se vocês quiserem transferir os jogos de vocês todos nesse sistema o procedimento é o mesmo esse procedimento que eu fiz aqui ele é válido por o mesmo esquema de 4GB então gente como eu falei para vocês vocês podem estar passando todos os jogos de vocês tanto de 1GB 2GB 3GB 4GB tudo nesse procedimento aqui tudo nesse procedimento a vantagem da ISO é que a partir do momento que você baixa ela imediato você já copia direto para a parte da DVD não precisa fazer mais nada nem converter nem nada do tipo é só baixar a ISO do jogo e jogar dentro da parte da DVD lembrando que tem que ser menos de 4GB senão não dá para fazer esse processo acima de 4GB só com USB útil bem pessoal chegamos ao 100% então vamos encerrar aqui o procedimento beleza gente como vocês podem ver o nome do jogo aqui estado bem tipo DVD tamanho 1,5 região do jogo que é o executável dele podemos fechar agora o USB útil tá vendo aqui pessoal deu 3 arquivos lembrando gente que o jogo esses 2 aqui ó esse aqui é que é o jogo no caso aqui é os 3 esses 3 são um jogo mas se a gente for colocar mais de um e aí como é que fica é isso que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco só que agora vamos ter que fazer uma coisinha lembre-se todo jogo que a gente colocar no pen drive tanto retirar como colocar outro jogo tem que desfragmentar então se a gente colocou o primeiro jogo nesse pen drive nós vai desfragmentar ele agora pessoal estou usando aqui o disco de frag mas vocês podem estar escolhendo qualquer outro desfragmentador de dispositivo aí da preferência de vocês vou executar ele aqui desmarca aqui os dispositivos de armazenamento que tiver marcado marque só a nossa unidade G que é o nosso pen drive clique aqui na setinha para baixo analisar pessoal clicando mais uma vez não precisou agora desfragmentar esse disco como vocês podem ver quando precisa desfragmentar fica uns quadradinho vermelho aí sim vocês tem que desfragmentar esse disco então vamos colocar mais um jogo eu desci uns jogos aqui para fazer um teste vou aqui em imagens e vou pegar aqui esse 25 live vou recortar ele aqui para dentro da pasta do usb ult como vocês podem ver como vocês podem ver o meu blade continua aqui vou deixar ele aí por enquanto vou colar ele aqui dentro para ficar mais fácil para quando a gente executar usb ult ele já ir direto para a pastazinha do programa já contendo os jogos aqui dentro bem pessoal então vamos executar novamente usb ult sair arquivo criar jogo desde iso como vocês podem ver o 25 de live está aqui clico nele seleciono o destino no nosso caso o nosso pen drive é o G marco essas duas opções agora vamos em criar seleciona tudo potear esses jogos que eu estou testando aqui pessoal nesse usb ult ele roda tranquilo em easy é só para ensinar para vocês como é que faz esse procedimento mas conforme vocês baixem jogos novos na internet vocês façam esse procedimento agora é só esperar o termo aí da transferência aí vou mostrar para vocês desfragmentação e mais umas coisinhas a mais bem pessoal o processo de transferência aqui já terminou como vocês podem ver agora está nosso blade e o 25 de live bem agora vamos analisar esse dispositivo ver se ele está ok mesmo vamos analisar vamos analisar vamos analisar vamos analisar chegamos agora pra gente reconhecer cada jogo que tá aqui, saber qual jogo é, é certo que a gente pra fazer esse procedimento tem que ser com USB útil, lembra que eu falei pra vocês que esses três arquivos aqui era o jogo, bem agora esses dois aqui é que são um jogo, aqui também já é outro jogo, esse aqui é o que identifica cada jogo que está aqui nesse formato UL, USB útil, ele que identifica, só pra vocês terem uma ideia, eu vou abrir ele com um bloco de notas, viram só, Blade e o executável dele, 25 to life e o executável dele, esse arquivozinho aqui que identifica cada uma dessas portas aqui, conforme vocês for colocando um jogo nesse pen drive, tipo se fosse um HD externo, e coubesse 170 jogos, os 170 jogos, o nome dele pessoal, o nome deles com o executável ia ficar tudo contido aqui nesse arquivozinho, e os jogos aqui, se eu tivesse colocado só um jogo que eu coloquei da primeira vez, então esses três ia ser um jogo, mas quando você coloca mais de um, aí o processo já muda, esse aqui fica sendo o que reconhece cada jogo, e esses aqui passa a ser um jogo agora, bem, agora pra ficar mais bem explicado, eu vou copiar um jogo easy pra dentro dessa parte DVD, eu vou aqui em imagens, e vou pegar esses setworks, vou copiar ele, tá dentro do nosso pen drive, na parte DVD, bem pessoal, mais um jogo transferido pro nosso pen drive, como vocês podem ver, temos nossos dois jogos aqui, em UL, e temos agora mais um, que é em ISO, dentro da parte DVD, nosso pen drive ainda tem 2,76 giga, agora, como eu falei, vamos fragmentar esse pen drive, vamos em analisar, como vocês podem ver, o pen drive está pronto para o uso lá no PS2, vamos fechar aqui, agora vamos verificar só mais uma vez aqui mesmo, está tudo ok, pronto pessoal, o jogo está aqui, tudo ok, sobre as capinhas do jogo pessoal, vocês podem estar vendo outras vídeo-aulas aí, ou eu mesmo tenho uma vídeo-aula ensinando isso, como criar as capinhas do jogo, para vocês colocarem, nessa parte aqui ó, arte, todas as capinhas relacionadas ao jogo de vocês, vocês colocam aqui dentro, mas nosso objetivo aqui é na transferência de jogos, tem muita gente que tem dúvida ainda sobre como transferir os jogos para os pen drive, sobre o formato do USB útil, é uma das coisas que muita gente me pergunta, com dúvidas ainda, então pessoal, no caso aqui, a gente está passando para outra etapa, caso vocês queiram apagar alguns jogos daqui, vocês não apaguem aqui direto, vocês vão ter que usar o USB útil, vocês transferiram qualquer jogo, adentro de um pen drive ou HD externo com USB útil, para fazer algum tipo de modificação, vocês vão ter que iniciar o USB útil, em arquivo, em arquivo, e abrir jogo, o L, vamos procurar esse arquivo aqui gente, é ele que vai dizer quantos, quantos jogos a gente vai ter em determinado dispositivo, e o nome de cada um, tamanho, os detalhes completos do jogo, então vamos botar aqui para o USB útil, e procurar esse arquivo aqui, bom, você sabe, o nosso, o nosso pen drive que contém os jogos, do nosso PS2, então a letra padrão, padrão dele é a letra G, então, vamos para a letra G, como vocês estão vendo aqui, o nosso arquivo L, que no caso é esse aqui, já apareceu desse lado, então, seleciono, e carregar, então pessoal, como vocês estão vendo, ele já identificou os dois jogos aqui, viram só, e aqui a gente pode estar modificando, pode estar copiando para outro dispositivo, no caso, se eu quisesse copiar para dentro da pasta USB, que está aqui em documentos, era só copiar, ou para outro pen drive, se estivesse aqui, selecionava a letra do dispositivo, copiava, ou movia, também, se você quiser, remover, e já colar em outro dispositivo, ele é da preferência de vocês, eliminar, converter para ISO novamente, como vocês podem ver aqui, ele já selecionou automaticamente a própria parte do USB útil, então, você vai clicar em começar, e já iria, é, modificar, esse arquivo que está convertido, em UL, para ISO novamente, renomear, recarregar, outras coisinhas aqui, essas aqui, ó, eu não uso muito, essa alternativa também, eu não uso, eu uso mais, eliminar, converter, renomear, e copiar, bem pessoal, essa parte aqui, é só isso mesmo, agora, vamos pular para outra fase, bem gente, digamos agora, que você fez, todo esse procedimento, só que, alguns desses jogos, deram, tela branca, como a gente poderia estar resolvendo isso, teve um inscrito aqui, do canal, que ele tinha uma dúvida, no, no Marvel vs Capcom, do PS2, que é um Marvel vs Capcom, do PS1, e saiu o 2 para o PS2, eu até apresentei ele aqui, na hora que eu estava escolhendo os jogos, ele aqui, ó, falta colocar esse jogo também, mas o procedimento é o mesmo que vocês viram, ele é menos de 4GB, como vocês podem ver aqui, e entrar na sala, eu copiava a pasta DVD, lá no pendrive, então pessoal, esses aqui, eu posso apagar, aqui, os exemplos para vocês, eu já fiz tudo, bem, o jogo que o inscrito estava com dificuldade, era esse aqui, então pessoal, tem vários jogos ainda, que, só em formato de CD, para o PS2, e é justamente esse tipo de jogo, que, que chegam a dar tela branca, que no caso, foi esse jogo que o inscrito aí indicou, ele estava fazendo de tudo, para tentar executar esse jogo no APL, só que estava tela branca, e também, os formatos que ele vem, né, que aqui não é em ISO, é BIM e CUI, então pessoal, caso vocês baixem, em algum lugar, algum jogo, e venha em formato diferente, além de ISO, vocês vão descompactar, se ele vinha zipado, pronto pessoal, BIM e CUI, isso aqui, a gente pode deixar de lado, vamos trabalhar só com esses dois arquivos, pessoal, esse procedimento que eu vou fazer aqui, serve para qualquer jogo que esteja dando tela branca, tantos exemplos que eu mostrei para vocês, de como transferir jogos, para dentro do pendrive HD externo, é o mesmo procedimento para jogos de qualquer tamanho, não importa, o procedimento é sempre o mesmo, e esse que eu vou estar mostrando para vocês agora, o procedimento é o mesmo para todos, caso dê qualquer tipo de erro, na determinada ISO que vocês estejam tentando jogar no videogame, façam esse procedimento, esse é o último passo que você deve fazer em um jogo que não esteja pegando, então para isso, a gente vai abrir agora o Ultra ISO, vamos em converter imagem, procure, a imagem do jogo que vocês querem, converter, no nosso caso pessoal, a gente vai converter, o que veio em outro formato, BIM e CUI, você seleciona, o arquivo CUI, e vamos em converter, sim pessoal, antes disso, seleciona o destino, no caso aqui, ele já identificou a minha parte do download, como destino do arquivo convertido, depois de selecionado, no nosso caso aqui, a gente quer em ISO, bota converter, está sendo convertido, bom pessoal, a imagem convertida é com sucesso, fechar o Ultra ISO, bem, nosso arquivo está aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é, isso aqui é o BIM, isso é o CUI, isso aqui a gente pode apagar, pronto, nossa imagem criada é essa daqui, é com ela que a gente vai trabalhar, então pessoal, se vocês baixarem algum jogo, que seja em mídia de CD, e vem em formato BIM e CUI, o procedimento é esse que eu estou mostrando para vocês, então pessoal, o que é que a gente vai fazer agora, quero que vocês criem uma pasta, beleza, agora, clique duas vezes sobre a imagem convertida, o Ultra ISO ele irá abrir, e vai mostrar para a gente os arquivos que contém dentro dessa ISO, que em nosso caso, é esses arquivos aqui, bem, se vocês quiserem levar essa ISO aqui, essa ISO convertida, para o pendrive fazer um teste, ver se ela funciona, isso é óbvio, né gente, se você tiver baixado o jogo pela primeira vez, assim, a gente está fazendo isso aqui, porque sabe que o jogo está com problema, mas se vocês baixam o jogo e querem tirar do jogo, ver se ele vai funcionar, sem precisar modificar mais nada, você já leva essa ISO direto para a pasta DVD, e já, na pasta DVD ou CD, e já executa, direto lá no OPL, se der tela branca para confirmar mesmo, aí, a gente faz esse procedimento aqui, a gente está fazendo isso aqui tudo, porque a gente já sabe que esse jogo aqui, que nem o inscrito falou, e eu realmente confirmei, está com problema mesmo, então o que é que a gente vai fazer, vamos entrar dentro dessa pasta vazia, e copiar, todos os arquivos que contém dentro da ISO, para dentro dessa pasta vazia, desse jeito, bem pessoal, feito isso, essa imagem aqui com defeito, a gente já pode excluir, essa não tem mais utilidade nenhuma, agora vamos, abrir o UltraISO novamente, vamos em arquivos, nova imagem de DVD PS2, agora vamos na pasta, onde a gente extraiu os arquivos da ISO, no meu caso foi em downloads, clicar duas vezes, e clicar nesse system, ponto, CNF, abrir, pronto pessoal, todos os arquivos que continuam na antiga ISO com defeito, estão agora aqui, só que aqui é uma ISO nova, então, vamos em arquivos, salvar, aqui vocês renomeam, mas eu vou deixar padrão de jeito que está aqui mesmo, e vou em salvar, pronto pessoal, a imagem foi salva, pode fechar, pronto, e esse aqui, é a nossa ISO, já, limpa de algum erro, pessoal, quero deixar clara uma coisa aqui, esse método que eu estou falando para vocês, resolve boa parte dos defeitos, que acontece de estar no jogo, algum tipo de bug, questão de tela branca, muitas coisas, caso o jogo de vocês dê algum problema, converta ele com, com USB útil, se caso ele não funcionar bem em ISO, então vocês convertem em USB útil, se ele der erro nos dois, em ISO, e no formato USB útil, que é o L, vocês fazem esse procedimento, e, e, converte novamente, em, em UL, e copia para dentro do dispositivo, USB, no nosso caso, nossa imagem criada, já está aqui, então o que a gente vai fazer, vamos agora, para USB útil, vamos em arquivo, agora a gente vai procurar, a nossa, a nossa imagem do jogo, que a gente acabou de criar agora, imagem nova, para facilitar, vocês podem fazer aquilo que eu falei para vocês, copiar, essa imagem ISO, para dentro da pasta, USB útil, para quando você executar o USB útil, ele já identificar, onde está, o determinado jogo, no meu caso, eu vou procurar ele aqui do zero, arquivos, criar jogo desde ISO, vou aqui em, em uses, usuário do PC, e o jogo está aqui, seleciona o destino, seleciona o destino, nosso pendrive, marca essas duas opções aqui, lembrando pessoal, mais uma vez, tem jogos que requer isso aqui, e tem jogos que não requer você marcar, essas duas opções, quero deixar bem claro isso aqui, depois de ter feito isso, depois de ter feito isso, seleciona as duas, patear, pronto pessoal, agora o processo de transferência para o nosso pendrive, já está sendo iniciado, bem pessoal, esse método que eu mostrei para vocês, de conversão, de um jogo, de PS2 em formato BIM CUE, terminei agora, de mostrar para vocês, como é que faz os procedimentos, tudo certinho, é esse aqui, agora eu vou mostrar para vocês, de um ISO normal, para formato PS2, vou só deixar terminar aqui, desfragmentar, ver se dá para desfragmentar ou não, o pendrive, para depois da sequência, em outra ISO, bem pessoal, o processo de transferência já terminou, então a gente pode finalizar, como vocês podem ver, o jogo já apareceu aqui, vocês podem estar renomeando também, com o nome do jogo, pronto, agora é só confirmar, pronto, o jogo já está renomeado, tudo pronto para ser executado lá no OPL, agora vamos verificar o nosso dispositivo, se precisa desfragmentar ou não, vamos em analisar, pronto pessoal, o nosso pendrive, está tranquilo agora, para ser reconhecido lá no OPL, bem pessoal, então, como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar agora, um outro jogo aqui, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu pegar um que a gente estava trabalhando com ele, V5 to Live, vou colocar aqui, pronto, digamos que você baixou o V5 to Live, ele deu tela branca, não executava nada, ou parava, em algum load, algum bug do tipo, o que é que a gente vai fazer, é o mesmo procedimento, só que nós não vamos converter, vamos fazer o seguinte, vamos criar, uma pasta, executa a ISO, vamos entrar dentro dessa pasta vazia, copia todos os arquivos do seu jogo, para dentro dessa pasta vazia, pronto pessoal, todos os arquivos sendo copiados aqui, para essa pasta vazia, então, a ISO com defeito, a gente pode, excluir, beleza, vamos abrir outra ISO de novo, arquivos, nova, imagem de DVD PS2, vamos para a pasta que contém os arquivos de vocês, que no meu caso está em downloads, nessa nova pasta, e selecione o system.cnf, abrir, todos os arquivos, estão aqui nessa nova ISO, vamos salvar agora, salvar, pronto pessoal, imagem salva, pode fechar outra ISO, e podemos estar renomeando, com o nome do jogo, pronto pessoal, essa imagem nova, está limpa agora, de qualquer bug, que contenha dentro dela, agora pessoal, vocês vão fazer o teste, se ela executa, tudo tranquilo, em ISO, do jeito que ela está aqui, ou vocês vão converter, com USB útil, vocês tem essas duas opções, ainda para testar, então, testem em ISO, se não pegar do jeito desejado, converta com USB útil, bem pessoal, agora eu vou estar deixando um vídeo, no canto da tela aqui, mostrando para vocês, que o jogo que a gente acabou de converter, e passar para o pendrive, está funcionando tudo perfeitamente, então pessoal, como vocês puderam ver, o jogo funcionou perfeitamente, e olha que ali, era uma imagem de CD, de PS2, pessoal, espero ter sido bem claro, nessa explicação aí, de como resolver, esse tipo de problema, com tela branca, ou se não, algum tipo de bug, na imagem ISO, gente, qualquer dúvida, deixem nos comentários, que assim eu vou estar fazendo o possível, para entrar em contato com vocês, os inscritos aqui do canal, já sabem, que não passa mais de 24 horas, sem ter resposta, gente, de coração mesmo, agradeço, por você estar vendo, me vendo esse vídeo aqui, me lembrando pessoal, no que eu puder, ajudar vocês, é lógico, que eu vou estar ajudando, porque, como vocês mesmo, que sentem dificuldade, no APL, eu também tive muito, só que, que nem eu falei, para o inscrito, eu tive a ajuda, de pessoas, dedicadas, sobre esse tipo de assunto, e consegui aprender, o que eu sei hoje, então, tendo dúvida, estou aqui, para resolver, assim eu saiba, e não esquece, de deixar aquele like, para me saber, se vocês, gostaram do vídeo, ou não, e se possível, comente, agradecendo, falando, que conseguiu resolver, os problemas, aí dos jogos, que nem teve, uns inscritos, que já falou, poxa, se consegui resolver, aqui, o probleminha, do jogo, que estava na tela branca, mas, agora não dá mais, cara, fico bem satisfeito, com isso, então gente, valeu mesmo, até o próximo vídeo, e aí, tchau,